Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui hoje para mostrar para vocês a importância e explicar o porquê de a gente preparar e aquecer o nosso aluno para a extensão da coluna. Não realizarmos um swan, por exemplo, o swan dive, que seria um pré-pilates, uma preparação para o swan dive, não deixarmos o nosso aluno fazer imediatamente quando chega a nossa aula um exercício de tanta complexidade de extensão de lombar. Ok? Sobretudo numa cadeia muscular em que nós roubamos muito comprimento para utilizar em determinadas áreas. Então a gente vai fazer o seguinte, nós vamos solicitar para o nosso aluno que ele inspire trazendo o ar pelas costas. Ótimo! E que ele solte afundando, afundando, afundando e tirando esse movimento. Ótimo! Inspira aqui nas costas de novo. Muito bom! Solta o ar e vem afundando. Aqui me mostra seu peito, me mostra seu peito. Isso! Inspira. Solta o ar e afunda, me mostra seu peito. Me mostra seu peito sem aumentar a flexão. Aí, eu quero uma extensão alongada. Mais uma vez. Inspira. Na expiração. Solta. E me mostra o peito. Me mostra o peito. Estende essa extensão aqui na lombar. Muito bem, galera. Eu tenho hoje aqui como meu modelo, ninguém mais, ninguém menos, do que Sandro Alves, que vai falar um pouquinho mais para a gente do swan dive. Sim, sim. É verdade. Lolita San Miguel sempre me disse que a gente nunca deve começar, né, diretamente com esses exercícios clássicos sem antes fazer um pré-pilates antes. A pessoa não pode entrar na aula e já começar The 100, Roll Up, Roll Over, The One Leg Circle, fazendo toda a rotina. É super importante fazer um pré-pilates antes. E no caso do swan também, tentar lembrar que o movimento vem de lá da toráxica e não dos glúteos, porque os glúteos também se tendem a apertar muito, né, Janaina? Sim, sem dúvida. Então, tentar dar uma relaxada no glúteo, porque o glúteo não é responsável da extensão de coluna, é responsável da extensão de quadril, né? De quadril, sem dúvida. Responsável da extensão de coluna são todos os paravertebrais que a gente conhece, ilhos costais, enfim, toda essa musculatura paravertebral. E, sobretudo, os exercícios preparatórios para a extensão, né, Sandro? Onde são os maiores níveis de lesão que acontecem, né? São sempre nos movimentos de... Sempre nos movimentos excêntricos, né? Sempre nos movimentos dos músculos que estão trabalhando em excentricidade. Então, a extensão, na maioria das vezes, está trabalhando em excentricidade, né? Então, é onde a gente mais se lesiona. Então, é super importante que a gente faça esse trabalho de flexibilização, principalmente para a extensão. Então, muito bom estar aqui com você. Nos vemos prontos. Prazer foi meu. Prazer foi meu. Tchau, galera. Tchau, galera.